Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS e hoje para falar de regras novamente, mais um Aprenda em Minutos. E dessa vez o jogo é o Luxor. Luxor, que é da Queen Games e saiu aqui no Brasil pela Calante Jogos. É um jogo de 2 a 4 jogadores que demoram 45 minutos, então é um jogo rápido, não é um jogo de regras complicadas, mas é aquele jogo bem estratégico que agrada tanto o pessoal mais casual como o pessoal que também já joga mais tempo. Nós vamos entrar no templo de Luxor em busca de tesouros, tentando coletar a maior quantidade de tesouros diferentes, porque isso vai dar mais pontuação no fim, e também chegar na tumba. Mas detalhe, não adianta sair correndo para a tumba e deixar os seus outros exploradores que vão se juntando ao grupo, só que quando eles se juntam ao grupo, eles se juntam lá no início, então você tem que ir trazendo eles cada vez mais para dentro, para você poder fazer uma pontuação maior. É um jogo bem divertido, eu gostei bastante, já joguei bastante ele aqui, e como eu falei, agrada a vários públicos. Já falamos dele em um dos nossos podcasts, o Eduardo Guerra falou que foi um dos jogos que surpreendeu ele, principalmente essa mecânica das cartas, que você só pode usar as cartas da ponta, ele não pode mexer na ordem delas, que eu também achei bem legal. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal aí, porque sempre que sair um vídeo, vocês vão estar sabendo do que está saindo de novidade, a gente tem divulgado pelo menos uns três vídeos por semana. E também nos segue nas redes sociais, Insta, Face e nosso podcast, o Papo de Duz. Tem um dos episódios lá, que é o episódio do Surpreendeu, Superou e Decepcionou. É, não, eu falei o nome errado, mas é alguma coisa assim, é Superou, Entregou e Decepcionou. Esse é o nome do episódio. Nós falamos um pouquinho do Luxor lá, o Eduardo Guerra já tinha jogado e comenta. Então, nos segue aí e vamos lá, vamos para as regras de Luxor. Valeu, pessoal! Muito bem, pessoal, deixei o setup pronto aqui, vou explicar como é que ele funciona passo a passo, tá? Eu estou fazendo um setup para três pessoas, então estão jogando aqui o amarelo, o vermelho e o azul, cada um recebe uma fichinha dessas, que é só para lembrar qual é a sua cor, tá? A gente bota dois exploradores de cada jogador aqui no início, nas escadarias, e um em cada um desses três espaços do tabuleiro. Além disso, cada jogador bota o seu marcador aqui no zero, de pontuação, tá? E essa é a alocação. Também, depois eu vou falar, cada jogador vai receber cinco cartas, mas antes eu vou falar do setup em geral, porque daí as cartas já tem um detalhe importante. Depois, vocês podem ver que existem Vile Styles aqui no tabuleiro. O que que acontece? Esses tiles que são com esse símbolo aqui marrom atrás, vocês vão embaralhar todos eles, e vão distribuir aleatoriamente nesses espaços aqui, menos nesses espaços amarelos e esses outros. Então, repara que eu já fiz isso, eu fui distribuindo aleatoriamente todos esses tiles. Esses tiles são os tiles de tesouro, onde eles têm um dos tesouros que é o vaso, a estátua ou o colar. Aqui é a quantidade de exploradores no tile para você poder conquistar ele, então, no caso, esse aqui, por exemplo, são dois exploradores, e ele vale quatro pontos de vitória. Então, tem tiles que, por exemplo, precisam de treze, dá mais pontos de vitória, tem tiles que precisam de um, dá menos pontos de vitória, tá? Mas já vou explicar como é que a gente conquista eles. Existem outros tiles, que são esses amarelos, que têm os olhos de rá e a chavezinha, e eles vão no lugar exato no tabuleiro, ó. Repara que no tabuleiro está desenhado aqui, ó. Nesse lugar aqui, tem um olho de rá e uma chave, então tem que botar esse tile. Aqui, por exemplo, ó, são três olhos e uma chave. Então, tu vai botar esse aqui, esses aqui nunca vão sair do tabuleiro durante o jogo, eles vão ficar aí. Além disso, existem seis tiles dessa cor salmão aqui, dá pra dizer. Vocês vão embaralhar eles e vão distribuir quatro deles nesses espaços aqui, tá? Já posso explicar o que acontece neles. Quando um jogador para aqui, ele vai andar exatamente o número que está aqui em cima. Então, nesse caso aqui, ele anda três, ele andaria três. Um, dois, três, ia parar aqui. Mas eu vou explicar. O que mais nós temos no setup? Nós temos esse, vamos dizer assim, esse tabuleirinho aqui, mas ele é só um resumo da pontuação no final do jogo, que eu vou explicar, isso aqui é um set collection que a gente vai fazer. Existem esses outros tiles com esses símbolos, então tu vai fazer pilhas com todas as corujas, uma pilha com todas as cobras e uma pilha com todos os leões, tá? Esses tiles vão entrar em certos espaços no tabuleiro, por exemplo, aqui, ó. Quando alguém tirar esse tile daqui, vai aparecer essa cobra embaixo. Então, onde tu vai pegar e vai botar um tile de cobra nesse lugar, tá? E aí, depois eu vou explicar esse. Tem outros lugares que vão, aqui é cobra de novo, aqui é cobra, aqui já entra coruja, 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 e lá no fim vai ter, em algum lugar aqui, leão, leão, né? Leão, vão entrar esses tiles no lugar aqui, que são os tiles do leão, tá? O que mais? Nós temos esses baralhos de cartas especiais que a gente vai poder comprar durante o jogo. Repara que elas têm aqui embaixo, ó. Essa carta tem um olhinho, essa aqui tem dois olhinhos, três olhinhos de rá. Tu vai embaralhar elas e separar por pilhas, deixando-a de cima, assim, aberta, tá? Tu também vai separar esses pergaminhos, que são coringas, eles são todos iguais, então tu vai fazer um estoque. Aqui as chaves também, todas iguais, com um ponto de vitória atrás. E os escaravelhos? Os escaravelhos não, eles são diferentes, tá? Cada escaravelho tem uma pontuação atrás, que pode ser de um até quatro pontos de vitória. Então tu vai fazer um estoque deles e também vai deixar aí. Então, esse é o setup, tá? Ah, e esse aqui é o marcador de primeiro jogador, tu vai entregar para o primeiro jogador, que é importante para saber o final do jogo, né? Para todo mundo jogar a mesma quantidade de jogadores. De rodadas, desculpa. Feito isso, o que vai acontecer? Vai começar já a preparação para o jogo. Ah, outro detalhe que eu esqueci, tu tem que botar esses sarcófagos aqui na câmera final, que daí tem um sarcófago que vale cinco pontos e outro que vale três pontos. E é isso, agora acho que eu não esqueci de nada. O que vai acontecer? Cada jogador vai receber cinco cartas, então a gente vai pegar e vai distribuir cinco cartas para o jogador. Só que esse jogo já tem uma coisa bem diferente quando tu receber as cartas. Quando tu recebe tuas cartas, tu vai olhar elas e tu não vai organizá-las. Tu vai deixar elas na ordem que se encontram. Então, por exemplo, esse jogador aqui, ele vai receber suas cartas e vai deixar nessa aqui. Essa aqui seria a mão dele. A mão dele vai ficar dessa maneira aqui. Deixa eu deixar assim para ficar melhor. O que acontece? Na sua vez, o jogador vai fazer o quê? Ele vai escolher uma das suas cartas para jogar, só que ele só pode escolher as cartas da ponta. Então, esse jogador ou ele joga essa carta aqui, que tem esse dado vermelho que eu já vou explicar, ou ele joga essa carta aqui. Então, o que ele vai fazer? Vamos dizer que ele escolheu essa carta aqui. Então, ele vai descartar essa carta. Ele vai escolher um dos seus exploradores ativos para andar dois espaços. Então, vamos dizer que é o azul que está jogando. Ele vai dar um, dois espaços. Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai comprar uma nova carta e essa nova carta vai ser colocada no meio das outras. E aí, pronto. Agora, na próxima rodada, ele vai poder continuar jogando isso aqui do dado vermelho ou essa aqui do um. Os jogadores têm que sempre se movimentar para frente, nunca para trás. A não ser essa carta aqui, que tem esse mais ou menos um ali. Se tu olhar, tem mais ou menos. Tu pode ir um para frente ou um para trás. Essa carta. De resto, tu vai andar sempre para frente. Essa carta com o dado vermelho, o que tu vai fazer? Se tu for escolher jogar essa carta, tu vai rolar o dado. Por exemplo, saiu dois. Então, tu vai andar dois com um dos seus exploradores ativos. Então, essa carta aqui, tu rola o dado para decidir quanto vai andar. As outras são os números exatos ali que tu tem que andar. Certo? Então, essa é a dinâmica de andar. É um jogo de trilling que tu vai mexer dessa maneira aí os jogadores. E no deck inicial, só tem esse tipo de carta aí, que é andar, o dado e a mais ou menos um. Depois, tu vai poder comprar outras cartas que eu já vou explicar como é que tu compra essas cartas aqui para botar no baralho. O jogador foi comprar uma carta Acabou esse baralho? Pega as escartadas, embaralha, faz um novo baralho para continuar o jogo. Muito bem. Como é que um jogador faz para conquistar um tile? Ele tem que conseguir bater o pré-requisito. Se tiver assim, repara que esse tile precisa de dois exploradores. Mas não adianta ser dois diferentes, tem que ser dois do mesmo jogador. Vamos dizer que em uma jogada seguinte, o azul consegue colocar um segundo trabalhador, que é o explorador, não é o trabalhador aqui, no tile. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai tirar todos os jogadores aqui, ele vai olhar embaixo se tem um símbolo da cobra, no caso, tem um símbolo, então ele vai botar um tile de volta no lugar e vai colocar os jogadores. Esses jogadores não ativam esse tile de baixo e isso aqui vem para ele. Nesse caso, ele já ganha 4 pontos de vitória, então ele anda 4 pontos de vitória e guarda essa fichinha com ele aqui. Ele guarda essa fichinha com ele, que vai ser importante para a pontuação no final do jogo. Muito bem. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, vamos dizer que o amarelo pegou esse tile aqui. Ele vai pegar esse tile e vai simplesmente guardar para ele também e vai andar 4 aqui. Vai vir para cá. O que acontece? Nesse espaço aqui, que não tem nada, você não coloca novos tiles e esse espaço não vai contar para o andar. por exemplo, se o jogador vermelho ou azul andar uma carta 1, esse espaço não conta. Então, por exemplo, 1 vermelho fica 1, certo? Então, o que acontece? Esses espaços vazios eles param de contar como espaços para você caminhar. Como é que a gente ativa os outros exploradores? Sempre que um explorador tem o passar por esse espaço, esse espaço não conta. Então, vamos dizer que eu joguei aqui uma carta. Vamos ver que carta que tem aqui. aqui é um dado. Vamos pegar outro aqui. Outro dado. É sempre assim. Quando você está gravando o vídeo não separa as cartas. Essa carta aqui é 1. Eu já usei 1. Aqui, 2. Vamos dizer que o vermelho jogou lá, estava na ponta, ele jogou essa carta. Ele vai andar 1, 2. Ele já ganharia esse tile para ele e ele ativa esse explorador dele. Esse explorador vai lá para o início. Então, sempre que você ativar qualquer um desses exploradores passando por ele, eles vão lá para o início da trilha. Então, você tem que começar a andar com eles também. Muito bem. Então, o que mais a gente tem de tiles diferentes? Nós temos esses tiles aqui com os amarelos, que tem os olhos de Rá e as chaves. O que acontece? Quando um explorador parar nesse tile, o que vai acontecer? Ele tem duas opções. Ou você compra uma carta de acordo com a quantidade de olhos que tem aqui. Então, por exemplo, nessa carta aqui ele pode comprar ou uma carta da pilha de um olho ou uma chave. Então, ele poderia pegar uma chave ou uma ou outra. Se ele comprar uma carta, o que ele vai fazer? Ele vai estar com, obviamente, quatro cartas na mão. Por quê? Porque ele gastou uma carta para andar. Ele vai pegar essa carta e vai fazer a mesma coisa. Essa carta aqui, opa, vai para o meio do baralho aqui. Repara que é uma carta especial. Em algum momento, ele vai usar essa carta amarela. O que vai acontecer com essa carta amarela? Ela também vai, né? Vamos dizer que a carta já chegou na ponta. A carta está na ponta. Ele quer jogar ela. O que essa carta faz? Ele pode andar de um até quatro espaços com um dos seus exploradores. Essa carta vai para o deck de descarte. O que acontece? Depois que esse deck for embaralhado, ela vai vir para cá. Então, pode ser que ele ou outro jogador compre essa carta no futuro. Então, repara que vai ficando um deck coletivo aqui com essas cartas amarelas que os jogadores vão comprando e outros jogadores podem acabar usando elas. Tá? Então, se tu parar aqui, tu pode comprar uma da primeira pilha. Aqui, tu pode comprar uma carta da segunda pilha. aqui também. E aqui, cartas da terceira pilha. Obviamente que as cartas vão ficando mais fortes conforme vão aumentando as pilhas, só que elas ficam mais para o final, as mais fortes. Ou tu pega uma chave. Para que serve a chave? Primeira coisa, chaves não usadas no final do jogo vão valer um ponto de vitória. Mas, qual é o objetivo do jogo? O jogo é tu tentar chegar nessa câmara. Na verdade, não é o objetivo, mas o jogo termina quando dois exploradores entrarem na câmara e cada um pegar um sarcófago. Obviamente, o primeiro vai pegar o de 5, o segundo vai ficar de 3. Quando acontecer isso, se termina a rodada e acabou o jogo. Só que para entrar na câmara, tu tem que fazer o seguinte, ó. Tu tem que andar exatamente o espaço. Vamos dizer que está assim, ó. Vamos dizer que ele está aqui, ó. E está assim. Esses aqui já saíram do jogo. Para ele entrar na câmara, aqui teria que ter entrado 1, né? Ele tem que andar 1, 2, 3. Então, ele teria que jogar uma carta que ele andasse exatamente 3. ou, por exemplo, essa carta que ele pode andar de 1 a 4 ou ele joga uma carta de exatamente 3. Deixa eu achar uma aqui. Aqui. Vamos dizer que ele jogou essa carta, o vermelhinho jogou essa carta aqui, exatamente 3. Ele vai andar 1, 2, 3. Só que para entrar na câmara, tu tem que pagar uma chave. Se tu não tiver chave, tu não pode entrar nessa câmera aqui. Então, tu paga essa chave. Essa chave não vai contar o ponto final do jogo, mas tu entra e pega o primeiro sarcófago para ti. Assim que um segundo jogador ou um segundo explorador, que pode ser inclusive do vermelho, entrar, a gente vai terminar a rodada. A gente sabe quem é o primeiro jogador, então vai até o último jogador, ele joga e o jogo acaba. Então, é para isso que serve a chave, para tu poder entrar aqui. Nada impede, na última de rodada, de mais um jogador entrar também na câmera pagando a chave. Pode ter mais de uma, mas no momento que entrou 2, dá o start de fim do jogo. Vocês já vão entender por que um jogador também poderia entrar aqui. Tem uma pontuação por isso. E o último tile, como eu falei, é esse aqui. Vamos dizer que já está assim. Esses aqui já saíram. Aí, um jogador vermelho parou aqui com o seu jogador, ele vai andar 1, 2, 3. Ele vai parar aqui e automaticamente, nesse caso, ele liberaria mais o explorador. Aqui ele vai andar 2, aqui ele vai andar 1 e esses são os tiles. E essa basicamente é a regra do jogo. Só que agora eu tenho que mostrar para vocês algumas coisas ainda que é o que são isso aqui e isso aqui. Quando é que a gente consegue isso? Isso consegue em alguns momentos. Vamos olhar os tiles que podem abrir nessas cartas roxas. Está vendo? Porque aqui abriu esse de túnel. Já vou explicar o que é, mas você tem ainda um que é do cara velho, o túnel e aí também tem os do coringa. E também tem isso aqui, que são olhos de hacker para comprar cartas. Você pode comprar uma carta 2 ou uma carta 3 nesse aqui. Eu acho que são esses só os tipos, porque o resto tudo se repete. Está vendo? Um ou dois olhos, coringa e aqui também escaravelho. Essa aqui tu pode escolher um escaravelho ou um pergaminho e aqui um pergaminho. O que acontece? Como é que funciona o túnel? O túnel, vamos dizer que tem um túnel lá e já abriu outro aqui. O túnel é o seguinte, se um explorador parar em cima de um túnel e já tem um túnel mais à frente, ele vai exatamente para o próximo túnel. Repara que aqui já tem outro túnel, está vendo? Ele vai para o próximo, então ele teria que parar aqui. Agora, se ele está, por exemplo, aqui e ele para aqui, ele vai parar nesse túnel aqui. Então, é um túnel, tu atalha no tabuleiro. Muito bem. O que é o escaravelho? Bom, se tu tiver um escaravelho e tu parar em cima, tu vai simplesmente comprar um escaravelho da pilha, vai olhar e vai deixar ele em segredo aqui para ti, ele vai valer uma pontuação que está atrás dele no final do jogo. E o que é o pergaminho? O pergaminho, quando tu para em cima ou quando tu puder escolher, tu vai comprar uma desses pergaminhos. Esse pergaminho aqui vai ser um coringa, que eu já vou explicar. É essa pontuação aqui de final de jogo, esse carinha aqui é um coringa. Quando chegar na pontuação, eu vou explicar, deixa ele aqui de ladinho. E muito bem, essas são as regras do jogo. Tu vai andando aqui, repara, é uma corrida, mas, obviamente, tu tem que ir coletando os tesouros no meio do caminho. Então, não adianta tu sair correndo com os teus bipples, chegar lá no meio, lá no fim, acabar o jogo e não pegou nada ou deixou o resto tudo para trás. Por quê? Quando acabar o jogo, então, de novo, entrou o segundo explorador, não precisa ser jogador diferente, vai se jogar a última rodada e aí vai se fazer a pontuação. Muito bem, o que é a pontuação? A pontuação é aqui, aqui está o resumo. Primeira coisa, é a posição do jogador. Se vocês olharem, em cima dos espaços existem pontuações. Por exemplo, aqui tem um 7, aqui tem um 8, dentro da câmera tem um 13. Então, quanto mais tu avança no tabuleiro, esses números vão aumentando. Só que, às vezes, tem alguns zeros no meio do caminho. Aqui tem um zero, esse aqui não dá para parar, mas tem um zero. Aqui tem um zero, né? O zero, existem alguns zeros aí. Normalmente, onde tem as cartas amarelas, e as cartas rosas, né? São esses casos. Então, o que acontece? Cada jogador vai olhar onde estão os seus exploradores e vai fazer a pontuação, tá? Vamos dizer que está assim. O azul, por exemplo, se essa carta parar aqui, zero ponto. esse explorador para aqui, zero ponto. Esse aqui já dá 4, mais zero, mais 13, né? Então, ele teria feito 17 pontos, uma pontuação baixa. Então, repara, tem que ir avançando com os teus para tu ir ganhando mais pontos nisso e cuidar para não terminar em lugares com zero pontos. Essa é a primeira pontuação. Segunda pontuação é quem pegou sarcógrafos, sarcógrafos, não desculpa, tá? Vai marcar a pontuação, 5 ou 3. Quem tiver a marca ali, e anda. Terceira pontuação é quem tiver chave sobrando. Cada chave vale apenas 1 ponto, tá? E a quarta pontuação aqui é o set collection que eu falei. Para cada trio de tesouros que tu fizer, tu vai fazer uma certa pontuação. Como assim? O que é um trio? Um trio pode ser um de cada, para cada trio. Então, aqui seria um trio. E aí que entra o coringa. O coringa te ajuda a formar mais trios. Vamos dizer que esse jogador terminou com isso aqui, ó. Ele tem só um trio, mas ele tem um coringa. Esse coringa entra aqui para formar um segundo trio, né? Então, ele teria aqui, ó. Ele ficaria assim. E aí, esse coringa entra aqui para formar um terceiro trio. Quantos coringas tu pode usar para formar um trio? Até dois. Então, se tu poderia formar aqui, tu também teria dois trios. Tu não pode usar três coringas para formar um trio. Ah, isso não vale. O que tu vai fazer? Tu vai ver quantos trios tu formou. E aí, um trio dá três pontos, dois dá sete, três dá doze, dezoito, cinco dá vinte e cinco, seis trinta e três e sete quarenta e dois. E aí, tu vai ver quantos trios cada um tem e vai andar isso aqui na trilha de pontuação. E, por último, tu vai olhar aqui os escaravelhos. Os jogadores vão pegar seus escaravelhos e vão revelar. Ah, esse meu escaravelho aqui vale dois. Daqui a pouco tem gente com bastante escaravelho, vai fazer bastante ponto. Certo? Em caso de empate, o desempate é quem tiver o maior sarcófago. Nossa, não está saindo essa palavra. Então, por exemplo, se o cara tem o cinco, ele ganha. Se o um não tem nenhum e o outro tem o três, ganha quem está o três. Caso nenhum dos dois tenha, nenhum dos dois sarcófagos, aí fica empatado. Então, tem empate. Esse é o jogo. Eu poderia mostrar aqui para vocês, então, algumas das cartas, só para vocês entenderem, mas a iconografia é bem legal, é bem fácil. Essa aqui, tu vai andar de um até o dado, ou seja, tu vai rolar o dado de um a dois. Então, essa carta aqui tu andaria um ou dois espaços. Essa aqui, tu anda de um a três. Essa aqui, tu anda um com todos os teus exploradores. Também tem um simbolozinho ali, acho que dá para ver, de exploradores. Então, tu anda com todos um. Essa de um a três, um até o dado, um a três, e um com todos os exploradores. E as cartas vão meio que se repetindo. Tem uma diferente que eu quero mostrar. Essa aqui, tu anda dois com todos os exploradores. Essa daqui, é bem legal. Tu vai fazer o teu explorador mais atrás encontrar o próximo explorador. Então, por exemplo, o vermelho, se ele jogasse essa daqui. Eu vou pegar o amarelo, que está aqui empatado. Ele só tem um, então eu vou com o vermelho mesmo. O vermelho vai fazer o quê? Esse explorador dele que está mais atrás, se ele jogar essa carta, vai encontrar o primeiro explorador dele, que é esse aqui. e ele vai ativar aquela carta ali. Sempre que ele para em cima, ele ativa. Essa daqui, o que acontece? Tu vai andar um e um espaço e tu vai parar com o teu explorador em cima de uma peça e tu pode resolver ela com um explorador a menos. Como assim? Vamos dizer que o amarelo andou e parou usando essa carta nessa peça aqui. Ele precisaria ter dois, mas como ele usou essa carta, ele não precisa ter dois, ele precisa ter um a menos. Então, ele vai usar um e ele já pode pegar esse tile para ele. Tá? Então, essa carta faz isso. Um a cinco é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, um a quatro anda todos dois. Tá? E aqui também, um a cinco é a mesma coisa, o último encontra o próximo, um a cinco. essa daqui tu anda a dois e resolve o tile com um explorador a menos, essa aqui tu anda a três e resolve com um a menos, essa aqui tu anda a todos dois, um a seis, e essa aqui tu anda a três e resolve com um a menos. Tá? Detalhe, aquela carta que tu move vários exploradores ao mesmo tempo, por exemplo, que tu move todos os dois, o que acontece? Tu não vai ativar todos os espaços, tu vai escolher um dos espaços para ativar. Então, por exemplo, vamos dizer que o amarelo usou essa aqui, vamos dizer que esse cara aqui já está em jogo, ele vai andar dois, ele vai andar um, dois, um, dois, um, dois, tá? E aí ele vai escolher um dos espaços para ativar, tá? Ou ele compra uma carta ali, ou ele, cara, se ele, ah, ele teria que andar um, dois, esse aqui ele não pode ativar, então, se ele tem mais de uma opção de ativação, ele faz. E lembrando, ativar poderia ser isso aqui, ele andou com aqueles dois caras ali e comprou, então ele vai escolher isso aqui e não vai fazer as outras ações, tá? E esse é o jogo, pessoal, Luxor, é um jogo fácil, tá? As regras são fáceis, é um jogo que se joga muito rápido porque tem ali que escolher a carta e andar, mas muito divertido, assim, já joguei ele algumas vezes, umas cinco vezes, pelo menos, e realmente, assim, ele agrada muito o pessoal que já joga há bastante tempo, essa mecânica de tu escolher as cartas da ponta é bem legal e se for pensar, é um jogo de trilha, só que é um jogo de trilha bem diferente do que a gente está acostumado aí. Então, tá aí, pessoal, Luxor, vou deixar o linkzinho aí mais do Guerra, dando o review dele também sobre o Luxor, certo? Então tá, pessoal, esse é o Luxor, até uma próxima, valeu, abraço! e, vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Obrigado.